Olá, segundo ano! Então, hoje na nossa primeira aula de reposição, eu gostaria que vocês abrissem a postila lá na página 22, nós vamos resolver os exercícios da hora do estudo. Então, pessoal, na questão número 1, nós temos dois textos, né? Esses dois textos, eles são do Enem. Então, o texto 1, deixa eu voltar aqui um pouquinho, pra gente ler um primeiro. O texto 1, ele diz assim, vocês podem acompanhar a leitura aí da casa de vocês, ou vocês podem ler junto comigo, tá? Eu amo a rua, esse sentimento de natureza, toda íntima, não vos seria revelado por mim se não julgasse e razões não tivesse para julgar. Que este amor, assim absoluto e assim exagerado, é partilhado por todos vós. Nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais, nas cidades, nas aldeias, nos povos, melhor, nos povoados. Não porque soframos com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. E este mesmo, o sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria vida, resiste às idades e às épocas. E o segundo texto, ele fala assim, A rua dava-lhe uma força de fisionomia, mas consciência dela, como se sentia estar no seu reino, na região em que toda era rainha, em que era rainha e imperatriz. O olhar cobiçoso dos homens e o de inveja das mulheres acabavam o sentimento de sua personalidade, exaltavam-no até. Dirigiu-se para a rua do catete com o seu passo miúdo e sólido. No caminho, trocou o cumprimento com as raparigas pobres de uma casa de cômodos da vizinhança. E debaixo dos olhares maravilhados das pobres raparigas, ela continuou o seu caminho, arrepanhando a saia, satisfeita que nem uma duquesa atravessando os seus domínios. Então, gente, na questão nós temos assim, a experiência urbana é um tema recorrente em crônicas, contos e romances no final do século XIX e início do século XX, muitos dos quais elegem a rua para explorar essa experiência. Nos fragmentos 1 e 2, a rua é vista respectivamente como um lugar. Vejam só, gente, essa questão do Enem, você tem que identificar a rua, em cada um dos textos, ela é vista como? Seria a resposta correta a letra D, por quê? Porque ela propicia, na primeira, um sentido de comunidade. O que seria esse sentido de comunidade? O que essa palavra comunidade significa? Significa comum unidade, pessoas que têm as mesmas aspirações, as mesmas vontades, os mesmos desejos. E já no texto 2, ela mostra a exibição, né? Exibição pessoal, ah, todo mundo tá olhando as raparigas, ela cumprimenta as raparigas, mas ela sai lá, então todo mundo tá reparando, né? O jeito que ela, né, que ela acaba aparecendo no lugar. Ó, a letra A fala, desperta sensações contraditórias, não é isso que tá trazendo, né? Favorece cultivo da intimidade, também não. Possibilita vínculos pessoais duradouros, encontros casuais, né? Também não é isso que traz. Aqui promove o anonimato, todo mundo se conhece, né? Então, no texto 1. Então, a resposta certa é a letra D, tá? Aí, gente, nós temos ali a número 2, tá? Então, a número 2, ele diz assim. O contexto político e econômico do Brasil, na virada do século XIX para o século XX, tinha a onda. Em que estava pautada essa parte econômica no Brasil? Nós sabemos que é na cafeicultura, né? Por quê? Porque a gente já estudou isso em literatura, em história, então, nós vamos ficar entre a letra B e entre a letra E. Seu grande eixo. Qual era, agora, gente, agora, nós vamos ver e já vamos acertar de cara aqui, qual a questão. Qual era a estética que traduzia os ideais das elites? Qual? O parnasianismo. Então, a gente sabe que a letra certa é a letra E. E também as ideias de progresso. Contudo, alguns autores voltaram-se para os pontos esquecidos da realidade brasileira, o que caracterizamos como pré-modernismo. Então, veja, se você não souber que o parnasianismo, ele é um movimento das elites e que ele surgiu também logo nessa época e já depois do romantismo, então, você vai ficar em dúvida nessa questão. Então, a letra certa é a letra E. Na número 3, nós temos assim. Sobre a literatura brasileira na transição entre o final do século XIX e início do século XX, é correto afirmar? Então, o que a gente tem ali como questão correta? Então, na letra A. A Luísa Azevedo escreveu romances em que os seres humanos são determinados pela raça, pelo meio e pelo momento histórico, dada a influência do cientificismo. Isso aqui é algo real. Mas será que foi a literatura que foi produzida entre o século XIX e o século XX? Então, a gente sabe que o romantismo foi até metade do século XIX. Na outra metade, nós temos duas correntes ali, duas escolas literárias, que eram o realismo e o naturalismo. Então, gente, o A. Luísa Azevedo com a obra que ele escreveu, por exemplo, O Cortiça, ele se encaixa em que momento? Ele se encaixa no naturalismo. Então, nós sabemos que no naturalismo, os seres humanos são sim determinados pela raça, pelo momento histórico, pelo meio. Isso por causa do cientificismo. Então, essa resposta é correta. Aqui ele fala, por exemplo, Machado de Assis era tido como o maior escritor brasileiro porque foi o primeiro a aderir ao naturalismo. Nós sabemos que Machado de Assis foi realista. Olavo Bilac, que retomou a estética romântica, era considerado o príncipe dos poetas. Olavo Bilac participava da tríade parnasiana e ele não retomou a estética romântica. Eles criticavam a estética romântica. Então, é a letra A a resposta correta. Na número 4, nós temos o seguinte. Por que o pré-modernismo não pode ser considerado propriamente uma escola literária? Por que, gente? Essa daqui vocês vão escrever lá. É uma discursiva. Porque não havia um sentido estético definido que orientasse a produção literária desse período. Então, não tinha, por exemplo, características que todos os autores seguissem que fossem consideradas por eles para eles serem consideradas uma escola literária. O que que tinha, então? Manifestações individualizadas. E, além disso, concepções estéticas próprias de cada autor. Então, cada autor tinha as suas concepções. Então, por isso que não pode ser considerado uma escola literária. Na questão 5, é verdadeiro ou falso? Então, nas duas primeiras décadas do século XX, surgiu no Brasil o pré-modernismo sobre esse tema. Analise as proposições abaixo. Então, no primeiro ali, gente. Foi um movimento com ideário estético rígido, com linguagem altamente formal e cuja temática dominante, no caso, era a defesa do regime republicano instaurado em 1889. Gente, então tem vários erros aqui. Essa é falsa. Por que que ela é falsa? Por quê? Porque eles não tinham essa formalidade. Tanto que eles são contra o parnazianismo por causa dessa formalidade que o parnazianismo utilizava. E, além disso, ele fala que em defesa do regime republicano, não. Eles criticavam o regime republicano. Aí, na segunda, nós temos... Surgiu num período em que, em termos gerais, predominava a estética parnaziana na poesia, com sua valorização do mundo greco-latino e a concepção da literatura como elaboração formal. Essa, sim, é verdadeira. A próxima. Nessa época, início do século XX, foi contemporâneo de alguns simbolistas remanescentes que sonhavam com sensações inefáveis, distantes da realidade. Também é verdadeira. Daí a quarta. Constatando com os simbolistas... Contrastando com os simbolistas e parnazianos, Euclides da Cunha escreveu em Sertões, documento amargurado e realista sobre a Guerra de Canudos, da qual participou, como enviado do jornal Folha de São Paulo, descreveu numa mescla de romance e ensaio científico uma epopeia às avessas, publicada em 1902. Verdadeiríssima essa questão. É exatamente isso que aconteceu. Lima Barreto, autor da época. Tem como principal obra Triste e Fim de Policarpo Quaresma. Até aí está certo. Em seu livro, abandonou o mundo helênico, perfeito e imaginário, descrevendo a tristeza dos subúrbios e revelando a preocupação com fatos históricos e costumes sociais. Gente, sabemos que aqui o Lima Barreto, ele não fala dessa tristeza dos subúrbios. Ele fala de algo diferente, ele fala dessa decepção que ele teve com a República, que tudo que ele fez, todos os projetos que ele fez, nenhum deu certo. Seu estilo era semelhante a Machado de Assis, também não era. Pelo refinamento linguístico, a linguagem dele era bem simples, não era tão refinada quanto o de Machado de Assis e por isso mesmo ele foi até bastante criticado. Então, é falsa. Na número 6, nós temos ali, leia as seguintes afirmações sobre três dos mais importantes autores da literatura brasileira e suas obras. Então, a primeira nós temos a obra poética de Gregório de Matos é feita barrocamente de fortes contrastes. Sátira, irreverente, versus poesia de devoção, de arrependimento, poesia obscura, versus poesia de amor idealizado. Então, nós sabemos que o Gregório de Matos faz parte do barroco e que no barroco trabalhava-se com as antíteses. É verdadeiro. Segundo, Cruz e Souza é um romancista do período simbolista. Gente, olhem que erro feio aqui, né? Então, como que ele vai ser romancista se o período é simbolista? Não tem nada a ver. Ali fala também sobre denúncia injusta da sociedade. Não tem nada a ver porque o simbolismo não trabalhava isso. Trabalhava o transcendento e tudo que a gente já estudou. Então, o 2 está errado. Então, as questões que tem 2 já não vão estar corretas, né? Então, essa aqui vai estar errada e essa aqui vai estar errada. Se a 1 está certa, vamos ver aqui se vai ser essa ou vai ser essa. Então, essa também a gente... Bom, vamos deixar por enquanto. As obras dos Sertões, a obra dos Sertões de Euclides da Cunha constituiu um momento, um dos momentos altos do pré-modernismo porque dá visão agudamente crítica de um Brasil ainda arcaico em linguagem, dramaticidade expressiva, embora ainda distante das inovações que vieram caracterizar na linguagem modernista. Essa questão é verdadeira. Então, é a letra B, de bola. E a questão 7, a gente vai ver ali, ele fala... A obra dos Sertões de Euclides da Cunha está dividida em três partes. Isso nós já vimos. Que a terra, o homem e a luta. Esses três elementos, no entanto, são interdependentes. A luta do homem em determinada terra. A sinale alternativa que exemplifica essa interdependência entre as três partes do livro. Então, gente, cada parque, cada exemplo que está aqui foi retirado do livro. E cada um deles vai representar algo. Mas tem uma questão que representa tudo. Representa a terra, o homem e a luta. Então, por exemplo, a A. Ajusta-se sobre o Sertão o cautério das secas. Esterilizam-se os ares urentes em pedra seu chão. Gretando, recrestando, ruge o nordeste nos ermos. E como silício dilacerador, a caatinga estende sobre a terra as ramagens de espinhos. Então, aqui nós temos só falando sobre a terra. Na B. É que nessa concorrência admirável dos povos, envolvendo todos em lutas sem tréguas, na qual a seleção capitaliza tributos que a heterogeneidade conserva, o mestiço é um intruso. Aqui estamos falando apenas do homem. Para todos os rumos e por todas as estradas e em todos os lugares, os escombros carbonizados de fazendas e pousos avultavam, insultavam, insulando o arraial. Num grande círculo isolador de ruínas, estava pronto o cenário para emocionante drama de nossa história. Aqui, só sobre a luta. Vamos ver esses dois aqui agora. As caatingas são um aliado incorruptível do sertanejo em revolta. Entram também, de certo modo, na luta. Aqui já deu, gente. Essas duas linhas aqui já indicam. Catinga a terra, aliado do sertanejo, o homem. E também fala da revolta da luta. Armam-se para o combate, agridem, trançam-se, impenetráveis, antiforasteiro, mas abrem-se trilhas multívias para o matuto que ali nasceu e cresceu. Então, é a questão de... Bem especificadinho ali. E o E fala o quê? O clima extremava sem variações enormes, os dias repontavam queimosos, as noites sobrevinham frigidíssimos. Essa só fala sobre a terra. Então, gente, na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho com o caderno de atividades. Certo? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.